Música Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. A capital federal, Brasília, recebe agora em março o 8º Fórum Mundial da Água. Realizado a cada três anos, o evento tem a participação de especialistas, gestores e organizações envolvidos com a temática. Como o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo e Minas Gerais tem papel de destaque nesse cenário, é esse o tema que iremos discutir no programa de hoje. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com o engenheiro e professor da PUC Minas, José Magno, especialista em recursos hídricos e saneamento. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui na TV Horizonte. Que a gente pode falar de Minas Gerais aí, sobre os nossos recursos hídricos, professor. Apesar do Brasil ter os maiores recursos hídricos, Minas Gerais destaca no Brasil porque é a fonte de três grandes bacias, de São Francisco, do Amazonas e do Prata, chamada Caixa d'Água do Brasil. Caixa d'Água do Brasil, exato. Como é que estão esses nossos recursos? Bom, a gente vê que, historicamente, os recursos têm sido cada vez mais agredidos pelo aumento da população e da degradação ambiental. Agora, tem que ser feito um esforço e está sendo feito um esforço para tentar recuperar. Como, por exemplo, devido à transposição do Rio de São Francisco, uma das maneiras para garantir essa transposição é a revitalização da bacia do Rio de São Francisco, que começa aqui em Minas, com 60% do volume de água está em Minas, embora a área seja 40%. Mas se não revitalizarmos esses 40% de área, que vai garantir lá os 2.200 mil litros de água por segundo lá na Foz do Rio de São Francisco. A gente pode dizer que a gente ainda precisa caminhar para uma gestão sustentável desses recursos? Com certeza. Não é à toa que foram criados esses fóruns, já é o oitavo, começou em 1996, mas a cada 3 anos tem que ser repensado e buscar recursos e ações que venham a garantir essa sustentabilidade dos recursos hídricos. Nós mesmo no Brasil temos aí um Plan Zab, que é um Plano Nacional de Saneamento, que foi planejado em 2012, 2013, e que até hoje não saiu do papel para garantirmos que lá no ano 2030, nós tenhamos condições plenas de atendimento de saneamento, águas e esgotos, drenagem, problema das enchentes que estão aí no Brasil, em todas as grandes capitais, nas grandes cidades. Então, há muita ação, muito recurso para ser aplicado, muita ação para ser realizado, para que a gente garanta essa sustentabilidade para as gerações futuras. Com certeza. A água é essencial para a nossa vida e um grande desafio para todas as cidades, né? Exatamente. Professor, então, vamos falar então das responsabilidades aí. A gente sabe, né? O fórum tem aí organizações envolvidas, empresas que trabalham com essa questão da água, governos, enfim, são todos os setores aí que são responsáveis por esse bem, né? É, eu estou até com alguns fóruns aqui, mostrando que o fórum vai envolver o processo do cidadão, problema do grupo focal da sustentabilidade, tem um encontro de negócios que tem grandes empresas que utilizam a água, inclusive com obtenção de grandes recursos, processos regionais, né? As bacias hidrográficas, que são as unidades de planejamento dos recursos hídricos, processos políticos, né? Que nós dependemos dos políticos para que eles garantam os recursos para os resultados e, evidentemente, o processo temático envolvendo todos os aspectos do uso das águas, né? Abastecimento d'água, sistemas de esgoto, lazer e turismo, geração de energia, a agricultura, né? A agropecuária, controle de enchentes, né? Então, há uma grande gama dos usos, múltiplos dos recursos que todos esses recursos têm que ser coordenados e adaptados para que haja uma otimização dos diversos usos dentro dos melhores recursos possíveis. Pois é. E vem gente, né? Um fórum mundial, vem gente de todo canto aí. Como é que a gente pode dizer que o Brasil está atualmente aí no planeta nessa questão dos recursos hídricos, no cuidado com eles, na gestão deles? Bom, eu acho que o Brasil não deve ser o melhor, mas também não é o pior, né? Nós temos exemplos aí de países como os Estados Unidos que o presidente atual nem ratificou, né? Nem confirmou o que o presidente anterior tinha garantido na conferência de Paris sobre o clima, que é um dos outros fóruns da sustentabilidade, o clima. E agora esse fórum das águas também, que busca buscar, planejar, organizar e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos para as gerações atuais e futuras. Então, o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil tenta, dentro das suas poucas possibilidades, né? Não ser um líder mundial, mas pelo menos tenta cumprir alguma das metas que são discutidas nesses fóruns internacionais. Que bom que siga nesse caminho, né? Agora, um dos temas aí do fórum vai ser a questão empresarial, né? Como é que essa água é utilizada? A gente sabe que tem grandes empresas, empresas mundialmente conhecidas, que utilizam muito a água, né? Exatamente. Além de ter, por exemplo, aqui no Brasil, o atendimento às populações geralmente são com órgãos públicos. Geralmente, como é o exemplo da Copasa aqui em Minas Gerais, que é um órgão vinculado ao governo, que atende para o abastecimento de água e sistemas de esgoto. Mas também existem empresas que exploram a água comercialmente. Então, a gente vê que tem grandes empresas aqui que vendem água engarrafada. Muitas vezes, o consumidor compra como se fosse uma água mineral, que é uma água especial, controlada. Mas se você olhar lá nas letrinhas pequenas, vai ver que a água é natural adicionada de sais. E dando grande lucro para essas empresas. É permitido isso? É, porque antes não era, porque a água mineral engarrafada deveria ter uma fonte em que não poderia ser modificada. Mas, recentemente, a legislação permitiu isso e a gente pode ver que no fórum, grandes empresas internacionais e nacionais estão, inclusive, bancando o fórum. Não acho que é nada de errado, não, porque as atividades humanas, uma das maneiras de se medir se a atividade está sendo eficiente ou não, muitas vezes é exatamente pela geração dos recursos gerados. Quer dizer, uma coisa bem empreendida vai ter apelo da população consumir. Claro. Então, acho que, por exemplo, países como os Estados Unidos, muitas empresas de saneamento são particulares que prestam serviço. Se lá existem os controles que devem estar sempre existindo, os controles sociais. Quer dizer, o que a sociedade não deve abrir mão é de controlar e fiscalizar os serviços que a ela vão ser atendidos. Com certeza. E uma outra discussão do fórum é a parte do cidadão. Todos nós temos um papel aí nessa questão da água e uma questão que se discute muito, que a gente vê anualmente reclamações em torno do desperdício também da água. Exatamente. Como é que a gente pode fazer, contribuir para um uso mais consciente desse recurso, professor? Esse é um tema bastante interessante, porque realmente a ação do mundo está exatamente na atuação da sociedade. E o cidadão comum, que deve ser bem educado, né? Dou o exemplo aqui da nossa universidade, que tem como objetivo principal a educação. E eu também acho que a educação é uma solução, inclusive para o problema hoje, que está aí no dia, que é da segurança. A longo prazo, eu acho que a segurança só vai resolver com mais educação da sociedade. E o cidadão, no questão da sustentabilidade, ele tem um papel primordial, porque ele é que usa o recurso. Então, ele é que de manhã, que vai escovar os dentes, se ele souber usar, ao escovar os dentes, não deixar a torneira escorrendo, ele está contribuindo. Se ele evita, se ele vai tomar um banho, se ele usa a água, tem que ser usado adequadamente. Mas desde que você evite o desperdício, você está contribuindo. Além disso, nós estamos vendo aí no problema das enchentes, o descarte de lixo nos córregos e nas galerias, causando o problema das enchentes. Então, eu acho que a ação do cidadão é muito importante, que ele individualmente contribua. E que eu acho também que as associações de cidadãos, como, por exemplo, associações de bairro, associações temáticas sobre meio ambiente, as ONGs, têm um papel primordial exatamente para fazer como se fosse um lobby, ou cobrar das autoridades que as ações sejam adequadamente feitas para garantir essa sustentabilidade, tanto no ar como na água. Outro grande tema, que é os resíduos sólidos, que também têm que ser encarados. E é tudo, acaba uma coisa ligando à outra. Sim, sim. Professor, para a gente finalizar, então, nosso tempo está terminando, eu queria que o senhor desse para a gente uma expectativa, uma perspectiva do futuro desse nosso recurso hídrico, dessa nossa água. Bom, eu acho que a gente deve ser sempre, principalmente a pessoa que é temente a Deus, deve sempre ter um aspecto positivo. Quer dizer, temos que ser otimistas. E a gente acha que a própria evolução humana vai levar a melhores caminhos. Então, eu acho que, inclusive, nós brasileiros podemos contribuir muito com esse aspecto, exatamente porque nós temos esse recurso hídrico, se nós bem administrarmos, nós podemos ser um paradigma para outros países. Claro, mais uma vez, cada um fazendo a sua parte aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Muito obrigada pela presença, professor. Estou às ordens, obrigado. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.